Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Forza Horizon pra você. E vamos correr, vamos correr, meus amigos. Eu tô gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem, não precisamente em sequência, né? Porque eu tava lá em cima, eu vim pra cá, pra baixo, eu tive que passar por um caminho de terra muito ruim com esse carro aqui. Não é que ele não se dá bem com terra, né? Mas tem que ser um pouco mais cuidadoso na terra, com ele. Mas, enfim, vamos fazer essa corrida rosa aqui, né? Bora lá. Lakeside Landslide. Pergome. Só talvez, né? Só. Tá bom. É, vou comer o Subaru Subarão. Porra, Subaru Subarão. Tá na cara que é off-road, né? Marco o Barão. Quando vencer essa corrida, eles vão ver que estão errados. Esse é o rival aí dessa... Dessa pulseira, né? A gente já viu que o Evo, ele é muito rápido, né? Em comparação com o Subaru. Então, tem um Evo ali no meio. Também tem uma Land Rover. Não tem ideia se a Land Rover é boa ou ruim. Opa. Criante. Tá bom. Não adiantou nada. Bati ainda assim. Merda. Porra, tem pouco espaço aqui, cara. Pouco espaço. Queria um pouco mais de espaço pra conseguir ultrapassar com mais tranquilidade. O Barão tá em primeiro. O Barão tá em primeiro. Ah, peitinho os pontos. É isso que faria, né? É isso que faria, né? Eu vou decidir se eu ganhei por sorte ou porque o jogo deixou. Mas, obviamente, toda vez que eu ganho é porque o jogo deixou, né? Mas... Não, não, não. Vou usar o Bugatti. O Bugatti é mais rápido. Por mais que o Subaru seja muito bom, o Bugatti é mais rápido. Tá. Eu tô... Ah, tô do lado de uma outra corrida aqui, né? Vamos fazer isso aqui. Faça o retorno quando for seguro. Após 400 metros, você chegará ao seu destino. Pertinho. Pertinho é bom. Brawn. Dodge Brawn. Você pode usar Dodge? Sabe, todo mundo está empolgado com você. E por todas as boas razões, continue detonando. Os Skys não vão deixar você entrar nesse evento, a não ser que escolha um carro diferente. Pera, qual é que o Dodge tem pra vender? Deve ter o Challenger, o Viper. É, tem o Charger, o Challenger e o RT não. Não tem nem o Viper aqui nessa porra. Deve ser um bananaço absurdo. Deve ser um bananaço aquele carro ali, porque puta que o pariu. Vamos lá. Vou pegar esse carro aí mesmo. E eu não, filha. Essa é de eu não, não. Esse carro é perigoso. Ah. Que adianta você ser um piloto esperto se dirige uma porcaria como essa? Você é pobre que dói, né? Ha, coitadinho. Tá falando de guerra, cara? Eu sou o mesmo carro. Caralho. Uma porcaria como essa. Não é o mesmo carro, porra. Eita que pariu. Só mudou a cor. Ah, caralho. Essa foi foda. Acho que esse diálogo não cabe muito bem. Eita, eita. Tá rodando sozinho. Não cabe muito bem pra essa corrida, não. Eita, eita. Nossa! 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 13 mil pontos. Subi dois níveis. Caralho! Tem que frear muito aqui. Começar a frear bem antes pra fazer a curva sem se foder. É a segunda vez que eu faço merda. Derrapa muito esse carro. Ai. Ai. Vamos lá. Eu sei que você está se divertindo. Nunca deixe essa sensação desaparecer. Quase lá. Não. Quase lá. Lembrar que assim que eu chegar na pulseira laranja, eu tenho que ir lá na coisa pegar a pulseira, né? Então, aqui embaixo tem uma... Essa aqui embaixo. Nossa, é um circuito pequenininho. Faça o retorno quando for seguro. É perto isso aqui? Pinder. Meio longe e meio perto, né? Não é, tipo, absurdamente longe, mas também não é pertinho. Após 200 metros, você chegará ao seu destino. Aqui. Mini Mayhem. Olha que fudelança, cara. Caramba. Bom, eu já volto. Cheguei aqui de novo. Caramba. Doar daquela crachada rolar logo assim que eu cheguei aqui, cara. Deixa eu até entrar logo. Eu não vou tentar. Esse carro não pode participar desse evento. Será que eu tenho um mini, né? Será que só pode mini Cooper? Deixa eu ver quais carros o jogo deixa eu comprar. Ah, deixa eu comprar o mini Cooper mais novo, né? Mas o que eu tô usando ali é melhor, né? Tá mais tunado. A velocidade é um lixo em comparação com o mini Cooper mais... Mais novo, né? Mais moderno. O Cooper mais moderno tem mais velocidade. Tanto que tem vários. É que eu tenho chance? Caralho, o maluco vai matar? Que porra é essa? Não tem um mini Cooper velho. É só eu. O mini Cooper velho. Vamos ver o que sai disso aqui, né? Tô achando que nada de bom vai sair disso aqui não, hein? Sendo sincero. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, vamos voltar aqui que isso aqui é zoeira, né? Eu só ganho se o jogo deixar pra caralho. Tô muito longe. O controle dele é bem ruimzinho. E olha que eles reduziram, eles reduziram. Eu nunca perdi, vamos ver o que acontece se eu perder, vai. É, eu ganho dinheiro ainda sim. Eu ganho só 100 pontos. Ahn, não. Eu nunca perdi, né? É a primeira vez que eu perco. Ah, a corrida ela continua marcada, ela não fica cinza. Tá, deixa eu... Vamos entrar de novo. Você não... Eu não, caralho. E deixa eu comprar esse carro aqui. Comprar esse carro aqui. E bom, quando eu ganhar, eu volto. É, dessa vez eu ganhei, né? Ela é bem melhor, ela tem mais controle. Derrapa menos, freia mais rápido, acelera mais rápido. É. Será que você tem o nome do argumento de um piloto de verdade? Pontos. Ah, não. Mas ainda assim eu só consegui ganhar na última... Ganhar não, ultrapassar o primeiro colocado na última volta. Complicado, né? Bem complicado. Mas enfim. A gente corre mais, mas isso aí fica pro próximo episódio. Não teve mais pista de carro, né? Não teve mais. E faltam carros ainda. Com certeza que ainda faltam. Mas não teve mais pista. Essas três aqui em baixo. Tem três aqui. Tá certinho. Três aqui e três aqui. É. Bom. Por enquanto é isso. Fala mais que se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL